Conexão de criminoso é com eles mesmo E dizem a HBSA, vida do adulto Cê vai te demorar em paz, olha só o que ela faz Quando houver peça do pai Cai, 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 cai na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Cê vai te demorar em paz, olha só o que ela faz Quando houver peça do pai Cai, 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 cai na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Cê vai te demorar em paz, olha só o que ela faz Quando houver peça do pai Pois, 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 pois Bandido balança, de drogada na cintura, roça nela que ela é mal Bandido não dança, bandido balança, vai Bandido não dança, bandido, bandido balança Se ele tá com medo é melhor tu não vir Se tá sem medo então pode brotar Brota novinha aqui na favela Na base dos crianças nós vamos dançar Vou te pegar, te colocar de pato na tua buceta Eu vou penetrar Vou te pegar, te colocar de pato na tua buceta Eu vou penetrar Vou te botar, te socar, te empurrar Vou te botar, te socar, te empurrar Pudim de do baile, o moleque é sagaz Vai fazer essa putinha bozar Vou te botar, te socar, te empurrar Vou te botar, te socar, te empurrar Pudim de do baile, o moleque é sagaz Vai fazer essa putinha bozar Toma piru, sai desgraçada Até você não aguentar 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 Vou te botar, te socar, te empurrar Vou te botar de socato e porrar O Didi do bairro, moleque, essa cage Vai fazer essa putinha bozada Vou te botar de socato e porrar Vou te botar de socato e porrar O Didi do bairro, moleque, essa cage Vai fazer essa putinha bozada